Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus queridos, minhas queridas, que prazer estar mais uma vez aqui com vocês apresentando esse conteúdo e esses exercícios de teatro. Hoje, o nosso encontro vai ser muito especial. Sabe por quê? Nós vamos trabalhar memória, coordenação notora e ainda vamos brincar um pouco no universo das artes plásticas. Ah, isso mesmo! Então, hoje a nossa aula vai dialogar com as artes plásticas. Preparados? Vamos lá! O nosso primeiro exercício de hoje é uma brincadeira que eu acho que muitos de vocês conhecem e nós, no teatro, nós utilizamos muito essa brincadeira pra articular melhor as palavras. Então, o nosso primeiro exercício de hoje vai ser um trava-língua. Olha que bacana! E vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar pra vocês, vocês vão repetir esse trava-língua. Na sequência, eu vou desaparecer, pum, e vai aparecer só o escrito desse trava-língua. Os próximos, então, vão aparecer só escrito aí na sua tela e você vai acompanhando e repetindo em voz alta. Ok? Então, vamos lá! Preparados? Postura. Ai, alonga. Deixa o corpo ereto. E vamos começar. O nosso primeiro trava-línguas vai ser a aranha, a ranha, a rã. Aranha, a ranha, a rã. A última vez. A aranha, a ranha, a rã. Muito bem! Aranha, a ranha, a rã. Todo mundo? Aranha, a ranha, a rã. Agora, só vocês. Um prato de trigo para três tigres tristes. Dois pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Vamos lá, todo mundo? Um prato de trigo para três tigres tristes. Dois pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Agora, só vocês. Não tem truque, troque o trinco, trago o troco e tire o trapo do prato. Tire o trinco, não tem truque, troque o troco e trago o trapo do prato. Vamos lá, todo mundo? Não tem truque, troque o trinco, trago o troco e tire o trapo do prato. Tire o trinco, não tem truque, troque o trinco e trago o trapo do prato. Agora, só vocês. E o mais legal desse exercício é que a gente pode repetir a hora que a gente quiser e a gente pode brincar com a velocidade da fala. Falando mais rápido ou mais devagar, o importante é se exercitar. Exercício número dois. O objetivo desse exercício, pessoal, é a gente trabalhar a coordenação motora e trabalhar também o raciocínio lógico, tá bom? Então, o exercício vai funcionar da seguinte forma. Eu vou passar para vocês uma sequência de movimentos. Esses movimentos podem ser feitos tanto de pé como sentado, tá bom? E ele é bem simples. Eu vou fazer uma vez e depois vocês vão repetir junto comigo. Os meus alunos que já assistiram minhas aulas presenciais, eles já fizeram bastante esse exercício. Então, eu vou fazer aqui e como nós temos essa tela que é espelho, eu vou começar pelo lado esquerdo, mas você vai fazer pelo lado direito. Me acompanhando. Então, funciona assim, ó. Atenção. Vamos além, ó. Você vai direita, voltou. Esquerda, voltou. Para frente, voltou. Para trás, voltou. Tá? Mais uma vez, ó. Direita, voltou. Esquerda, voltou. Para frente, voltou. Para trás, voltou. Gostaram da música? Então, mais uma vez, ó. Direita, voltou. Esquerda, voltou. Para frente, voltou. Para trás, voltou. Então, observação. Quando você for para frente, é com a mão com o braço direito. Quando você for para trás, é com o braço esquerdo. Agora, nós vamos incluir as pernas também, tá bom? Então, vamos lá. Atenção. Vai ficar parecendo uma coreografia, ó. Essa é a base. Eu estou na base. E eu vou fazer, ó. Direita, voltou. Esquerda, voltou. Para frente, voltou. Para trás, voltou. Direita, voltou. Esquerda, voltou. Para frente, voltou. Para trás, voltou. Tá fácil, não tá? Então, agora nós vamos passar para a segunda etapa. A próxima etapa desse exercício é coordenar o movimento com a fala, com a memória. Como que a gente vai fazer isso, Alto? É simples. Eu estou aqui com a minha super assistente. Ela vai fazer perguntas para mim. Eu vou responder as perguntas que ela fizer, ao mesmo tempo que eu estiver fazendo meus movimentos. Eu vou fazer uma vez para vocês verem. Atenção, vou começar. Como é o seu nome? Elton. Cor favorita? Laranja. Ó, corta. Vocês viram que eu errei? Então, isso é normal. Por quê? Porque a atenção, ela foi para outro lugar. Mas o que eu quero é, eu quero juntar as duas coisas. A minha atenção corporal com a minha atenção de memória. Vamos ver? Vou tentar de novo, hein? Vai lá. Vamos lá, minha assistente. Um, dois, três, já. Comida favorita? Peixe. Cor favorita? Laranja. Signo. Signo. Sagitário. Mês de aniversário. Novembro. Cor dos seus olhos. Castanho. Com barba ou sem barba? Com barba. Me ama ou não? Amo! Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha. Quantos anos ela tem? Nove anos. Quantos anos você tem? Ah! Muito bom, pessoal. Então, é isso. Eu faço o movimento durante o período que eu respondo as perguntas, tá? Então, agora eu vou fazer isso com vocês. Preparados? Ó, eu vou começar e vou fazendo perguntas e você vai fazendo o movimento atento às minhas perguntas. Então, vamos lá. Vou começar com vocês, ó. Um, dois, três. Só um movimento. Direita. Voltou. Qual o seu nome completo? Em que cidade você nasceu? Qual é a sua fruta favorita? Qual a sua cor favorita? Qual o nome completo da sua mãe? Qual o nome completo do seu pai? Quantos filhos você tem? Qual é a data de nascimento dos seus filhos? Qual é a sua comida favorita? Qual é o seu time de futebol? Qual é o seu maior sonho? Qual foi o seu sonho realizado? Ah, muito boa! Então, é isso. Eu coordeno as duas coisas. E aí, conta pra mim. Como é que foi? Foi fácil fazer? Foi tranquilo? Eu espero que sim, tá bom? Esse exercício... Aí, a pessoa pode falar... Ai, mas eu tô sentado. Dá pra fazer sentado? Dá, ó. Eu faço o movimento e volto. Passo e volto. Passo e volto. Faço e volto. Eu posso usar só os braços, tá bom? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E agora, vamos seguir. Tem mais coisas pra gente fazer. E o nosso último exercício de hoje, mas não menos importante, é um exercício que eu já aplicava há algum tempo nas minhas atividades de teatro. Eu gosto muito. E aí, eu tive o privilégio de fazer parte de um curso de formação para pessoas que trabalham com o público idoso, lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Um curso maravilhoso. E, naquele curso que eu fiz, nós tínhamos um exercício que se chamava Leitura de Imagem. Que era o seguinte, a gente olhava pra uma obra de arte e fazia uma leitura daquilo que aquela obra de arte estava passando pra nós. Enfim, e era uma leitura muito aberta, onde o julgamento de certo ou errado não existe. E eu quero brincar um pouquinho com vocês aqui, com essa leitura de imagens. E, coincidentemente, está rolando nas redes sociais aí algo parecido, que é uma pessoa olha pra aquela obra de arte e tenta reproduzir. E é essa a minha proposta pra vocês agora. Eu escolhi hoje quatro imagens que eu vou mostrar pra vocês. Calma, porque no final do vídeo essas imagens vão aparecer de novo e você vai poder escolher. Então, qual é o objetivo? Você vai olhar pra imagem e você depois vai tentar reproduzir essa imagem com o seu corpo. Vocês já devem ter visto isso. Está rolando aí na internet, no Facebook, no Instagram. Está bem legal. Então, você vai tentar copiar no seu corpo aquela imagem, como se você estivesse dentro de um quadro. Você pode usar um tecido, você pode usar o que você quiser pra tentar reproduzir essa imagem. Depois que você reproduzir, você vai pedir pra alguém fotografar e vai mandar aqui pra mim de novo, ó, no nosso e-mail. A primeira imagem que eu escolhi foi essa aqui, ó. Depois, a próxima imagem é essa aqui, do nosso querido Almeida Júnior. Almeida Júnior. Certo? Depois, esta imagem aqui. Hum, boa, né? E além dessas três, eu também tenho mais uma aqui, que eu tenho maior felicidade em conhecer de uma artista brasileira, que é a Niobe Chandon. Eu tenho o privilégio de ser amigo da filha dela, a minha querida Lourdes, e dar essa imagem aqui, ó. Depois eu vou fotografar lá pra vocês. Tudo bem? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas quatro imagens e vai reproduzir aí na sua casa, como se você fosse essa obra. E mandar aqui pra mim. Tudo bem? E agora chegou aquele momento que eu adoro. O momento que a gente vai conferir o material que nós recebemos essa semana. Quem se lembra do nosso vídeo anterior, onde eu falei das paisagens sonoras? E foi um exercício muito bacana. E eu recebi aqui vários vídeos. Eu confesso que eu me diverti muito. Bora lá, vamos conferir os vídeos que nós recebemos essa semana de paisagens sonoras? Nossa, que maravilha este lugar. Parece o paraíso. Pássaros lindos cantando até parecem uma orquestra. E essa paisagem, quanto verde. O colorido das flores parecendo um quadro pintado à mão. Que bom que o NCI nos trouxe aqui. Depois de tantos dias presos em casa, eles nos presenteiam com este passeio. Para curtirmos esta obra maravilhosa de Deus. Salve! Saindo para o lançamento da peça hoje. Vou sair com o tempo para chegar na boa. Trânsito para... Que tanto... Que tanta buzina aqui será que aconteceu? Não. Não vou entrar nessa. Quim, 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 quim. Ô meu! Caramba! Ô, tá com tanta pressa assim? Para com essa buzina, ô credo. Quer chegar mais rápido? Compre um helicóptero e passa por cima. Não tá vendo não? O farol acabou de abrir. E eu tô pisando na embreagem. Se eu não pisar na embreagem, a marcha não engata e o carro não sai do lugar. O que que você vai fazer? Vai passar por cima de mim, vai? Anda aí, tia! Ah, anda, tia, você! A tia é sua e não minha! Vai pilotar fogão! Não vou nada, eu sei dirigir e muito bem, tá bom? Vai pra cozinha! Vai pra cozinha você! Trânsito em São Paulo. Aonde os fracos não tem vez nenhuma. Pacheco! Pacheco! Ô, e a torneira? Vai ou não vai consertar? É pra hoje? Esse barulhinho de água correndo me lembrou o sítio. A cada paz, a cada tranquilidade. Mas tem razão. Eu tenho que consertar a bendita torneira que tá vazando. Acho bom. Se não, já viu nossa conta de água, né? Pode deixar comigo que no instantinho eu resolvo o problema. No instantinho? Eu já não sei quanto tempo tá. Não vou sonhar mais. Não vou sonhar mais. Não aguento esse barulho! Não soporto! Que horror! Que horror! Quanto barulho, meu Deus! Sabe o que tem de bom? Esta quarentena. Que podemos sair e ouvir o belo cantar dos pássaros. Muito bom. Eu amo a música dos pássaros. Eu amo a música dos pássaros. Tá? Tchau. Tchau, meus amores, meus lindos passarinhos, como é bom acordar com a natureza, como vocês fazem barulho, como eu gosto do barulho de vocês. Eu amo vocês, são a natureza, que coisa linda, como vocês me deixam feliz. Ficou muito legal, não ficou? Eu não falei para vocês? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, eu desejo uma excelente semana e fico no aguardo. Ah, e não se esqueçam de curtir lá, dá o seu joinha aqui no nosso canal. Um beijo no coração e uma ótima semana. Atenção, atenção. As imagens a seguir são imagens que eu estou propondo. Porém, caso você queira fazer uma imagem diferente, porque você tem uma obra de arte que você gosta bastante, um quadro que você admira bastante e você queira fazer, ótimo, pode fazer, está liberado. Você pode fazer a imagem que você quiser. O importante é entrar na brincadeira e se divertir. Combinado? 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 Legenda Adriana Zanotto